Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e hoje estamos voltando com as entrevistas agora em 2022 com dois convidados de peso, Roberto Azarim e Mozart Melo, pra gente poder conversar sobre a estreia, o relançamento, na verdade, da estreia do Terreno Baldinho. Gente, muito, muito obrigado mesmo pelo papo, eu tô muito feliz, obrigado de estarem disponibilizando esse tempinho pra conversar aqui com a gente. A gente que agradece, é sempre o Carlos, muito obrigado. Obrigado, gente. E o Fabrício tá relançando o disco de 76 aqui pra gente, mas a gente já vai falar deles. Roberto e Mozart, eu queria perguntar pra vocês o que existia antes do Terreno, o que vocês tocavam, se vocês tinham outras bandas. Antes do Terreno, existia uma banda de baile que chamava Islanders, que era o Kirk, o João Kirk, que na época era chamado de Fusa, o Joaquim, o Jo Corrêa, baterista, e a gente tinha essa banda de baile, cover de baile, mas já era meio maluca, tocavam os Hendrix no baile. E aí, nós fomos fazer, fui chamado pra fazer uma turnê com o Pete Donnery, que era, o Pete Donnery era o Otavinho, e que na época ele gravava em inglês, na época usava, fingir que era americano. E nesse show, inclusive, ela chamava Dukal Summer Fashion, nesse show, quem tocava junto nessa turnê? O Mozart e o João Ascensão. E a gente era moleque, já era maluco por som progressivo, a gente queria fazer coisa difícil, coisa rebuscada, a gente era fanático do King Crimson, Gentle Giant, e não sei o que. Aí, juntamos os três, que era do Islanders, com o Mojo e com o João Ascensão. Daí saiu o terreno. Olha só! E uma curiosidade assim que eu sempre tive, eu já pesquisei na internet, procurando na biblioteca, no Arquivo Nacional e tal, e eu nunca encontrei o porquê, de onde veio esse novo terreno baldio? Você sabe? A gente começou a ensaiar loucamente, depois que a gente se juntou. Tinha uns três vezes por semana. Três ou quatro, era um monte, ensaiava aquele novo. E dentro desses ensaios, a gente foi construindo a filosofia do terreno. O terreno baldio, para a gente, na época, era como se fosse um lugar numa cidade que é uma espécie de um oásis, num deserto, que as pessoas podiam... E nós fizemos um show chamado Aquelô, que o terreno baldio era o seguinte, era um lugar, cada um tem o seu, onde as pessoas podiam descarregar as tensões da vida cotidiana e urbana, e à noite parecia o Aquelô, para, com danças lituais, limpar o terreno e deixar o terreno limpo de novo para aguentar mais um dia as pessoas. E aí o terreno baldio teve esse significado. Mas, na realidade, a gente botou esse nome porque soava bem mesmo. Não tenho a melhor ideia. Inclusive, você lembra do Mário Bonfilho? Lembro, claro. O Mário Bonfilho veio para mim e falou assim, vocês registraram esse nome? Era um empreendedor. Vocês registraram esse nome? Eu falei, não, ele falou, então registra que eu vou roubar. Pô, o nome é bom mesmo. E aí foi por isso. Mas o terreno era toda uma filosofia, não era o terreno baldio propriamente dito, não era uma cidade, era uma coisa hipotética. Os discos e progressivos todos tinham até hoje temáticas, né? Sim. Então a gente tentou seguir esse jeito de compor e tocar. Lembrando, né, Lázio, que é totalmente intuitivo, né? O maior saber as notas da guitarra. Então a gente experimentando, tocando, experimentando, experimentando. Trechos, pedaços de coisas, retalhos, né? A coisa foi acontecendo. Isso é muito louco, porque passaram décadas e hoje a gente vai tocar e você fala, Carmo, como é que eu vou fazer isso? Quando eu vou buscar esse negócio aí? Às vezes coisas até difíceis de tocar. Sim. Muito louco isso, né? Então foi dentro dessa atmosfera, daquele planeta que não existe mais, certo? Certíssimo. Tem uma frase, tem uma frase, uma música que se chama Música, Música, da uma compositora do Rio de Janeiro que diz assim, elétrica guitarra entre os dedos aflitos e quentes dos meninos. Olha só! A gente era menino e tinha os dedos aflitos e quentes. Lembrando que durante uma ditadura, certo? Sim, claro. Não podemos esquecer disso. Aí tem outra história. Sim, sim. Isso, principalmente, acho que a gente pode depois falar em grite, né? Mas a gente já chega lá. Uma outra curiosidade, porque eu sempre vejo que a banda foi formada em 74 e o disco só lançado em 76. Aí eu queria saber se vocês se lembram, quando que começaram as gravações, como que foi? Se vocês gravaram aqui em São Paulo, se foi no Rio? Não sei se lembrar disso. Eu vou começar, mas depois você vai falar dos detalhes, né? O Eduardo Araújo, ele tinha um irmão chamado Aurino Araújo, que tinha um estúdio no centro da cidade. E, por algum motivo, nós conhecemos um empresário lá, o Cesar de Beirutti, né, que era um empresário que hoje é o padrinho da banda. E eu falei, ó, que eu estudo lá em quatro canais. Vamos, né? Você tem certeza que você vai gravar um novo? Acho que os detalhes é melhor o Lazarinho detalhar. Não, ele chamou a gente pra gravar lá. Ele tinha quatro canais e tinha o Alan, que era um técnico americano, que estava aqui no Brasil. Fazia mágica. Que fazia magia ali. A gente gravou praticamente ao vivo. Quer dizer, a gente gravava tudo e já saía em dois canais e já saía reduzindo pro terceiro canal pra botar a voz. Pra botar a voz, é uma loucura, né? Uma coisa que hoje em dia, se a gente falar aquilo que gravou em quatro canais, a gente se diz que aqui os caras morrem de rir. Porque quatro canais não existe hoje em dia. A cita de rolo, né? Bota 36, 40 canais. Aquelas citas de rolo desse tamanho, o cara citava tudo com giletes. Tem que ser preciso, né? Não, é impressionante, porque, por exemplo, o disco tem várias coisas, por exemplo, os sons de água, várias camadas de instrumentos, tipo overdubs e tal. Realmente, pra fazer quatro canais, para o país, né? Estava gostando do banheiro no estúdio, tá? Ah, é? Eu já ia perguntar de onde tinha saído. Água que corre, correndo o banheiro. É, abre o banheiro lá e vai ser aqui mesmo. Mas aí foi gravado aqui em São Paulo mesmo. Isso mesmo. Em São Paulo. Cinto da cidade. Cinto da cidade. Muito bem. E aí eu tava vendo na ficha técnica, porque eu adoro ver ficha técnica, eu queria saber qual foi o papel do Sacomane na gravação do disco. Desculpa, nenhum. Tá só no nome. Nenhum. Sabe por quê? Sabe por quê? Aliás, o Sacomane nem apareceu no disco. É porque é o seguinte, o Cheser, que era amigo do Sacomane, o Sacomane produzia para a Continental. O Cheser tinha um contrato com a Continental. Tanto que o segundo disco, a gente gravou pela Continental Discos. E o Cheser não podia aparecer na época que eu me lembre, não podia aparecer. Eu não vi o Sacomane, você viu o Sacomane no estúdio? Nunca vi. Eu não vi. E aí ele botou o nome do Sacomane como produtor. Mas o Sacomane, na realidade, com todo o respeito que ele tem, os amigos, um puta produtor, esse disco eles não produzem. Ele pode até confirmar isso. Quem? Ele mesmo pode confirmar. O Sacomane já faleceu. Já faleceu? É. Nossa. Sério? É verdade. Eu sabia disso. E aí o Roberto comentou uma hora que foi uma mescla de dois shows que vocês fizeram, que aí começou a dar origem ao disco. É, uma mistura do Pássaro Azul e do Aquilu. Que eram dois shows diferentes. Eram. A coisa caminhava muito mais em show do que em disco na época. Porque o Cesare foi muito peitudo para gravar o anteprogressivo na época. Agora, os shows da gente rolavam desde o primeiro show da gente. Eu não sei por que cargas d'água sempre lotado. É, para mim tem um marco, não sei se você pensa assim também, que foi o Trato 3 de Maio. Sim. Que nós fizemos um show ali. Jogamos todas as cartas na mesa. Tinha papel explicando o que era aquilo e tudo isso. Ali a gente percebeu que a coisa ia acontecer. Lota, sempre tudo acontece. Lota, graças a Deus. Podemos pensar no ponto de vista comercial. Dentro do ambiente progressivo, a gente tinha conquistado um pequeno espaço, pelo menos. Não, e aí é engraçado, porque quando o Cesare chamou a gente na gravadora, os caras não deram um, uma opinião para comercializar mais a coisa ou não. A gente fazia o que queria. Exatamente. Só no segundo disco, que é outra história, foi um pedido, se pudesse fazer um sobre lendas brasileiras. Então nós tivemos que começar a trabalhar em cima dessa ideia. Mas já é uma outra fase. A banda já estava com o terreno um pouco sedimentado. A gente já estava tocando, participando de festivais. Aí já é outra história. Esse primeiro aí foi tudo na raça. Na raça mesmo. E aí uma outra curiosidade, porque eu gosto muito de rock progressivo, da música brasileira, e eu também nunca achei muita informação se vocês eram amigos, se vocês tinham relação com outras bandas de progressivo, tipo o Terço, o Som Nosso de Cada Dia. Tem uma coisa engraçada para falar sobre isso. Na época, a gente era amigo de todo mundo. Acontece que teve um não sei o que que foi, se foi a imprensa, não sei o quê, tentaram fazer uma rixa entre a gente e o Som Nosso de Cada Dia. E o Pedrão do Som Nosso era meu irmão, depois tocou no Sai Guarabira junto, era meu companheiro de quarto. A gente sempre foi amicíssimo e não tinha a menor rixa. E outra coisa, ninguém falava rock progressivo. Era rock. Era rock. Casualmente, o Som Nosso era progressivo, o Terço era progressivo. A gente gostava de fazer progressivo. Então, você pode ver que todo mundo, naquela época, quando fazia cartaz, fazia o cartaz escrito Concerto de Rock. Só que era progressivo. Não tinha aquelas rocabilhas, aquelas coisas que já não estavam mais. Nos anos 70, fervilhava. A gente queria botar nota para fora. Só uma curiosidade que talvez você nem saiba mais, porque na formação do Som Nosso, eu fui convidado para entrar. O Manito tinha um estúdio em um Jardim Bofiori. Por acaso, eu moro, foi próximo agora, estava lá o Manito, o Pedrinho, o Pedrão, e fui fazer uma espécie de um teste lá, mas eles eram tão loucos que eu falei, acho que eu não vou segurar essa onda. Mas eu cheguei lá, cheguei a tocar com eles. Olha só. Depois entrou o Egito. O Egito, o grande Egito. Egito Corte. Exatamente. Caramba. Muito bem. Olha, muito bom, ótima curiosidade. Você não sabia dessa, sabia? Pô, agora vocês vão acertar essa porra. Peraí. Você não estraiu aí, não falou nada. E aí agora eu queria só dar uma comentada, assim, bem rapidamente nas músicas aqui, que se vocês puderem puxar alguma coisa da memória, para a gente poder falar um pouquinho das músicas, que a gente abre o disco com o Pássaro Azul. E aí eu queria saber se vocês têm alguma curiosidade de gravação, alguma coisa para contar. O Pássaro Azul é um tema do Mozart. A gente pegava, apresentava temas e às vezes desenvolvia como criação coletiva. Isso é mais ou menos progressivo, é meio criação coletiva. Mas tinha determinados temas que já eram meio filho de alguém. O Pássaro Azul é filho do Mozart. Então ele veio com esse tema já, que era uma coisa muito simples e muito bem encadeada. E a letra ficou aquilo. É, e cartelística instrumental, os solos, até hoje os solos acontecem ali, os solos da banda. E uma curiosidade em nós, é que o Cargas d'água, isso foi para nas trilhas de voos comerciais. Olha só. É, muito louco isso. Na época era a Varig, né? A Varig tinha na programação deles ali o Pássaro Azul. E a gente marcou completamente esse pretensio, né? Mas a gente percebe que era uma hora do show que você para a bola no chão, toca uma coisa mais leve, né? E essa parte de improvisações, com a entrada do Cássaro, aí a coisa ficou, né? O Cássaro... Eu gostaria de comentar, sem desmérito, gostaria de comentar também, sem desmérito a todos que participaram do terreno. Eu sou grato a todos eles, mas essa aqui é a melhor formação, na minha opinião, do terreno de atroz. Olha só. E aí uma outra faixa que eu queria comentar com vocês é quando as coisas ganham vida. O Roberto já citou a inspiração de vocês no Gentle Giant. O pessoal até fala que vocês são um Gentle Giant brasileiro, esse tipo de coisa. Mas tem uma coisa que eu gostaria de falar. A gente tinha muita influência do Giant, do Kim Crimson, do Yes, não sei o quê. A gente ia muito para o lado do Giant, mas a gente nunca copiou nada. Sim. Era tudo da nossa cabeça. Mesmo porque também não dá para copiar o Giant, né? É. Então, isso que eu gostaria de falar, porque senão nós não vamos ter oportunidade para fora, eu gostaria de dizer que quem está no terreno agora é o Geraldinho Vieira, excelente baixista, Edson Guilherme, excelente batera, Cássio Poleto, que não tem palavras para descrever a competência dele, eu, o Mozart, e entrou o Roger Troijo, que é muito experiente, substituindo o Kirk, que é insubstituível, mas o Roger tem aquele lado dele que tem mais a John Anderson, isso aqui. Então, essa formação é muito gostosa de fazer. E aí, eu estava também escutando o disco, tem a faixa à volta, e aí eu fiquei com uma impressão... Baião. Exatamente. Eu ia perguntar, é um baião mesmo? É um baião. Porque eu fiquei com a impressão de que essa música é como se fosse um teaser do que a gente ia ver no próximo disco de vocês, com as misturas mais com a música brasileira e tudo mais. A gente já era afim de fazer progressivo e misturado com o brasileiro, a gente já estava afim, já no começo. E a volta é um exemplo disso, um escape, né? Porque a volta é do chão pássaro azul, quando as coisas ganham vida, no chão aquelou. Legal. E aí também tem Loucuras de Amor, que aí eu acho que é uma composição sua, né, Alberto? Loucuras de Amor é Minha Filha. E aí ela tem esse clima mais de praia, assim, pelo menos eu fico com essa sensação quando eu escuto. É, quando eu era moleque, né, a gente tinha um tesão fora do comum. Quando a gente vai ficando velha, aquela vai ficando no passado. É, não vai lá no chão. É, não vai lá no chão. E aí, assim, outra informação que eu vi é que lá na primeira edição do Disco do Terreno, foram apenas 3 mil cópias. Mas isso é verdade? Vocês se lembram desse número? É verdade, é verdade, é verdade. Eles, o negócio é o seguinte, a Pirata Records, o Paulino topou fazer um belo trabalho, fazer uma capa dupla, contrataram o Benet Tchaikovsky, aliás, depois vamos só mostrar aqui. Por favor. Você diz o momento. Aí fizeram um puta de um trabalho artístico, só que ele não tinha distribuição, como, por exemplo, tinha a Continental, que era o segundo disco, que distribuía, tinha uma rede de distribuição pelo Brasil. Então, essa coisa, essa edição do primeiro disco, vendeu tudo, vendeu tudo, tanto que agora virou realidade aí. Os caras que tem no GM, que está aí na Europa 500... Meu filho viu, meu filho viu, né, em euro, cacetado. Sim. Você viu? Se a gente soubesse, tinha comprado os 3 mil para nós. Tinha feito um caixa, né? E aí, aproveitando, Roberto, a gente pode pegar a reedição que o Fabrício, da Psico BR, fez. Eu queria mostrar para vocês o que chique que está. Primeiro é o seguinte, ó. Esta capa aqui era um quadro a óleo do Benet Tchaikovsky. Inclusive, no disco original, ela é brilhante. Agora ela está fosca. É mais interessante. Aí, tem uns pequenos detalhes aqui que o Fabrício botou. Essa aqui, show que a gente fez. Ele botou um cartaz do show que a gente fez com cogumelos, era tudo psicodélico. Aí, o que eu ia mostrar para vocês? Eu queria mostrar aqui, ó. O vinil. Olha que bonitinho. Temos vinil. Ele fez um selo diferenciado. Ó, disco colorido. O vinil. Vou mostrar aqui, para ficar mais fácil. Ó, disco bonitão, colorido. E esse aqui também, ó. E tem laranja também. Então, e aí, o que que é uma coisa interessante? O Benet Tchaikovsky, que era um cara que fez a capa, ele era um pintor psicodélico. Basicamente, a psicodélicia ele fazia. Aí, ele foi morar na Europa. E ele faleceu. Ele faleceu. E o Fabrício, incrivelmente, foi garimpar isso aqui e ele acabou tendo autorização da mulher do Fabrício, da esposa, do Fabrício, não, da esposa do Benet Tchaikovsky, para fazer um afresco para cada música. Olha só. Para cada flesco. Caramba, licencinha, só para mostrar aqui. Olha que legal. Então, quem... Olha aqui, ó. Tem esses detalhes de acabamento. Achou aquele louco aqui, tá vendo? A senhora achou aquele louco. Aqui também. Agora, o interessante disso tudo é o carinho com que o Fabrício fez essa edição e o resultado final da história está muito bonito. O mesmo disco foi remasterizado pelo Thierry Benvenuti. Olha só. E o Thierry está morando em Portugal agora. E ele remasterizou. E é lógico que é uma reedição, uma lembrança do disco 76. A remasterização foi feita a partir do vinil. Não tinha mais a fita. Perdeu a master. A master perdeu. Puxa. Entendeu? Então, ele fez a partir do vinil. Então, a gente tem que lembrar que é uma edição comemorativa do disco de 1976. 46 anos depois. E aí, uma outra coisa que eu fiquei curioso, porque esse disco de 76, depois ele foi regravado nos anos 90. Exatamente, em inglês. Em inglês. Aí eu queria que vocês comentassem, até porque tem música extra que não está aqui. Aqui não. Isso. Fala da Progressive Rock. Progressive Rock era o Márcio. Um cara empenhado também em fazer rock progressivo. E aí, ele quis regravar em inglês. E nós gravamos com o Brasa na batera, que já faleceu, e o Renato Muniz, no Contrabaixo. Foi uma formação muito interessante também que teve o terreno. E a gente gravou com recursos melhores, eram 16 canais. E a gente gravou Aquelô, porque Aquelô foi gravado antes de tudo. Antes desse disco, a gente gravou Aquelô no estúdio da RCA. Sim. Você lembra disso? Desculpa, eu te interromper, mas isso nunca chegou a ser lançado. Não, nunca chegou a ser lançado, porque a RCA pediu para a gente gravar, porque eles estavam com interesse. Mas aí, no fim das contas, começaram a demorar, o Chazer falou, não, vamos gravar lá na arena. Caramba! Nossa, imagina achar essas fitas hoje em dia. Pelo amor. Para quem estiver interessado nessa versão, tem um show no Centro Cultural, com essa formação que você falou. Com a formação do Renato e o Brasa. Um show muito interessante. Olha só. A gente estava com um show no Rio de Janeiro e a gente mandou bem. Pois é. E agora, essas coisas sempre dão uma injeção na gente. Então, já que o Fabrício está lançando isso aqui, a gente já está fazendo contato com várias pessoas. Vamos voltar a fazer show. A gente nunca parou, na realidade, mas a gente está com ganas de fazer show de novo. Inclusive, vem coisa nova por aí. Ah, era a minha próxima pergunta. Se vocês iam voltar a fazer show, se estão pensando em relançar o segundo disco também. O segundo disco estamos pensando em relançar, mas ainda estamos aqui nos dedicando a isso. Talvez o segundo seja bom lançar em CD. Também. Não lançou ainda. Seria bom. Mas o Fabrício tomou com o Fabrício aqui e não abrimos, porque o Fabrício aqui fez uma coisa de carinho, uma coisa de amor que a gente não tem como descrever o carinho que ele teve com a gente. Dá para ver que o trabalho ficou maravilhoso. Essa história começou, na verdade, em um show no Sesc. Que o Fabrício fez a projeção. Impressionante o trabalho que ele fez. Aí nós vimos que ele tem um carinho especial. Ele fez o... As projeções que ele fez foram... Incríveis. Também você acha na rede esse show. Agora, para fazer isso, o cara tem que ser bem maluco mesmo. Não pode ter interesse comercial, no interesse artístico, principalmente... Para a gente é muito legal. Quantos anos depois, faz essas contas. E ainda, no meio da pandemia, demorou para sair o vinil, porque o Fabrício estava indo com critério. E a fábrica que fazia vinil e era para entregar não sei o quê, demorou um ano a mais. Nossa! E foi trabalhoso o negócio. Não, mas o importante é que saiu e saiu muitíssimo bem feito. Muito bem. Então é isso. E estamos aí. Terreno Valdir está aí, na parada. Nunca deixou de estar. Agora estamos aí na parada com essa formação maravilhosa e estamos armando umas coisas interessantes aí. Ah, bom saber. E o canal está sempre aberto para quando quiserem divulgar, para quando quiserem bater mais papo, para falar dos próximos trabalhos. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade da entrevista. Eu sou um grande fã de rock progressivo brasileiro. O pessoal do canal aqui que acompanha sabe muito bem. E é uma grande honra poder estar conversando com você, gente. Obrigado. A honra é toda nossa. Seu programa é muito benquisto. E a honra é toda nossa de estar aqui junto com vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Tchau.